Eu fico aqui impressionado, porque depois da porta arrombada surgem todas as versões do mundo. 87% da verba da UFRJ aplicada em folha de pagamento e nada para manutenção, para o cuidado. Agora está todo mundo procurando o culpado. Levantou o tapete, apareceu a poeira toda embaixo do tapete e na verdade todos temos culpa. Essa culpa do que aconteceu é de todos nós e da sociedade. Agora apareceu um estudo que teve mais brasileiro visitando o Museu do Louvre do que o Museu Nacional. Então a culpa é toda nossa. E o pior, tem piadinha já também. Tem mais gente visitando o museu, menos gente visitando o museu do que se visitaria se fosse numa cervejaria. Exatamente. E a piadinha, será que ainda vai ter feriado? Isso retrata muito. Ah, é, já que a lei que reconheceu a independência pegou fogo, então não tem feriado de 7 de setembro. É coisa de brasileiro. Ótima, Pia, coisa de brasileiro. E daí o que acontece? É claro que a universidade gestora, ela não é a única responsável. Mas é claro que ela tem responsabilidade. Então a gente pega, além da folha de pagamento, e agora vai aparecendo, né? Eles captaram entre 2016 e 2017, se eu não me engano, 2 milhões para uma rádio universitária. Sendo que hoje em dia, com a internet e um celular, qualquer um faz rádio. Eu entendo que tem que ter, que é um laboratório do curso e tudo bem. Mas ok, foi capaz de captar 2 milhões para uma rádio, mas não houve interesse de fazer a captação. E daí a gente tem outras histórias paralelas. 41 milhões até junho, que foi liberada, e 17 milhões captados pela Itaú Cultural. Exatamente. E nada. Mas aí a gente tem histórias muito mais. Cerca de 20 anos atrás, o Banco Mundial quis incorporar o Museu Nacional e o FRJ não aceitou. Verdade. Que saísse da asa dela, porque daí ia sair da asa dela e ia virar uma administração autônoma. Dava 80 milhões para fazer uma fundação do museu. E não se interessou, seja lá pela politicagem. É claro que tem politicagem por trás. Só que daí a gente tem que pensar também... Pior é quando aceita e o dinheiro não chega no lugar. De lugar nenhum, né? A gente tem, por exemplo, você falou do museu. Isso está acontecendo com os museus no Brasil inteiro. Isso é nítido que isso não é importante, não é relevante. O fato da verba ter caído de 2015, 2016, 2017. E esse ano tem recebido 10% da verba mínima que o museu precisava para se manter. O sistema de incêndio não estava funcionando. Isso é um reflexo do que está acontecendo. Eu vou até pegar a nossa região. Tem 39 museus no Vale do Paraíba. A maioria das pessoas desconhece isso. Fala 39 museus. Sim, 39 museus. Desses 39 museus da nossa região, quantos nós já visitamos? Inclusive, um de história natural muito interessante em Taubaté é que mostra a pré-história taubatiana. Exatamente. O pessoal não faz ideia disso. A gente tem museu de antropologia em Jacareí, a gente tem museus históricos incríveis no fundo do vale. A gente tem um dos maiores museus da região em Pindamonhangaba. As pessoas passam em frente e nem entram. Então, é um descaso que tem tudo a ver com a educação, tem tudo a ver com a história do Brasil e de como vai se minando isso. Porque a cultura faz a pessoa pensar. Karina, você falou no museu aqui de Pindamonhangaba, eu fiquei assustado porque foi aberto o museu para fazer lá um evento e autorizado a grafitagem interna e externa do museu. Eu fiquei perplexo com isso. Toda história, diz que toda história tem três versões, a minha, a sua e a verdade. Então, assim, eu não estava presente no evento, mas os fatos são o seguinte. Houve um evento no museu, aberto ao público, um museu com um foco diferente daquele do plano museológico do museu, mas até aí, ok, né? Se alguém achou que o evento era pertinente. A questão é que cerca de dois, três meses atrás, houve uma comoção municipal muito grande sobre o ataque com pichações aos palacetes. E por conta disso, a municipalidade reeditou uma lei que já existia, tornando as penalidades maiores. Era uma contravenção, virou crime e fazendo tudo isso. E, de repente... Inclusive, houve uma tentativa de reconstituição, mas com a tinta não batia com a tinta original. E eu não sei também se restauração pode ser feita de qualquer maneira. Não é assim, tem as regrinhas, né? Não é a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, por anos ficou pichado um oi na frente do museu e agora puseram uma tinta que... Não é bem assim, entendeu? Não é só colocar uma demão de tinta para tampar aquele oi. Mas foi autorizado no próprio evento que se grafitasse uma das paredes do museu. E não vale aqui a discussão se é arte, se não é arte, se eu gosto, se eu não gosto. A questão é a contradição. Então, assim, tudo bem, essa juventude precisa se apropriar dos aparelhos culturais da cidade. Mas se apropriar dos aparelhos culturais não quer dizer que eles têm que dominar a cultura do local, mas sim utilizar o local da melhor maneira possível. E eu acho uma coisa também engraçada, né? Que eu lanço como répto às autoridades policiais e municipais de Pindamonhangaba. As pichações não acontecem em cima das propagandas que há nos muros. Que coisa engraçada. Por que não? Se há um protesto contra a situação, por que não pichar lá o poder do capital que faz o anúncio? Picham as paredes em volta, mas a propaganda fica... Será que tem algum compadrio, alguma... Eu não sei. A pichação tem toda uma discussão aí sobre se ela é arte ou não e tem teorias interessantes. E tem uma teoria que fala que a pichação é um grito aí de revolta e tudo isso. E tudo bem, eu consigo ler nesse sentido. Mas daí se ela é, ela não é... Ah, não posso considerar um ato de vandalismo. Eu tenho... É o grito do oprimido, vamos dizer assim. Então ele tem que vandalizar o capitalismo, né? E não a propriedade privada do cara que às vezes pegou o décimo terceiro para pintar o muro. E por falar no capítulo contradição, também há uma contradição do município que reedita uma lei com relação a contrariar a pichação e autoriza ao mesmo tempo que se piche dentro do próprio... No maior aparelho cultural do município, né? Que também tem problemas de infraestrutura, né? Obviamente. Se for ver, também está sem AVCB há anos. Não é um problema de agora, né? É um problema já de década que... E as pessoas não prestam atenção nisso, né? Então, se tem essa contradição, então, peraí, eu vou reeditar a lei. Ah, não pode... E na lei está clara, tá? Não está dizendo que não pode pichar e que pode grafitar. Está dizendo que escrever qualquer coisa em qualquer muro, inclusive a multa é maior em bens tombados. O palacete é um bem tombado. E, ao mesmo tempo, eu abro a porta daquele lugar e falo, picha essa parede aqui que ela não é original. A Karina falou em AVCB. É a mesma coisa que faltou no museu lá no Rio que pegou fogo. É a vistoria do Corpo de Bombeiros. Como é que abre ao público uma situação em que não existe a vistoria? Quer dizer, se tiver algum fogo ali, além da perda do patrimônio, tem perda de vida também dos visitantes. Com o ativisco, né? Então, assim, para um... Isso acontece, tá? O museu é o Museu de Pina, é o Museu do Rio. O Museu da Língua Portuguesa, quando pegou fogo, estava na mesma situação. Lá em São Paulo, capital. Memorial da América Latina, estava na mesma situação. Então, assim, a gente vê que é recorrente. E a auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é apenas um dos itens que a gente precisa, né? Então, tem o AVCB, tem o ABITSE, tem a Brigada de Incêndio, que tem que estar treinada. Então, por exemplo, se você está no museu e começa a pegar fogo, você vai correr perto do extintor mais próximo ou você vai sair correndo? Porque, então, se você tem um treinamento de brigadista, é você que é o cara que vai lá pegar o extintor. Agora, se você não tem, o que você vai fazer? Vai ficar aí, não sei. Eu, Karina, mal consigo abrir um extintor. Mal tenho força para abrir um extintor. Então, vou ficar... Então, gente, como é que você vai respeitar o patrimônio cultural se a gente não tem nenhum embasamento por trás disso, né? Então, o desrespeito já é um plano de ação de longa duração. Amigos, depois do agora é cinzas, né? Nós vamos passar a ter um museu de réplicas. Isso, não sei se vale a pena até fazer. Vai recomeçar tudo, né? Não é mais o mesmo museu. Então, assim, ok, vamos restaurar a edificação de uma outra forma. Ela estava precisando, mas já não é mais o mesmo prédio. E nós vamos ter a iconografia, vamos reproduzir, vamos ganhar doações. Mas não tem. Nada recupera. É o que eu falo, esses 10 milhões milagrosos que apareceram agora, eles não resolvem o problema. Triste demais, minha gente. Mas que pelo menos sirva de alerta para Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro que temos que ter manutenção periódica, conservação, porque, do contrário, o gasto é muito maior. E a tristeza é inimaginável. Luiz Clip. Eleveco. Eleveco. Amém.